Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Gabriela e eu tô aqui em nome do Grupo Espírito da Paz pra contribuir nesse trabalho que tá sendo feito aí de divulgação, de reflexões sobre o Evangelho e a doutrina espírita. E nós estamos aí trabalhando com a divulgação atualmente do livro Agenda Cristã, escrito pelo Espírito André Luiz e psicografia do Chico Xavier. Então hoje a reflexão que a gente vai fazer é acerca da leitura número 27 Experiências difíceis. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o dendedor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão". Então, a reflexão que eu pessoalmente faço sobre essa leitura é que a gente pode ter todas as situações questões da nossa vida. Não tem problema nenhum ter beleza, ter dinheiro, ter conforto, ter destaque, ter liderança. Se a gente não souber como lidar com essas questões, aí vão ser experiências difíceis, que é o que ele intitula aqui o capítulo. Então, assim, como ele fala que a beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se essa não possui discernimento. Então, você é o que fala no evangelho segundo o espiritismo, né? Que a beleza e a riqueza são uma das maiores provas que a gente tem na terra. Porque hoje, ainda no nosso mundo material, isso ainda é muito valorizado, é muito visto e abre muitas portas para a gente, né? Então, se a gente não souber como lidar com isso, a gente pode escolher caminhos aí que vão levar a gente ao verdadeiro exercício do evangelho do Cristo que ele nos trouxe, né? Então, são situações em que a gente pode ter sempre, mas a gente tem que saber como usar, né? Então, na questão da riqueza, não tem problema nenhum. O fruto do nosso trabalho trazer para a gente retornos financeiros. Mas o quanto eu estou me dedicando a esse trabalho? Por que eu estou me dedicando a esse trabalho? Eu estou me dedicando a ele por causa do dinheiro? Eu estou me dedicando a esse trabalho além do tempo que seria necessário? Eu estou deixando de fazer outras coisas por mim mesma, pela minha família, pelo meu próximo, em função desse trabalho, para que eu tenha mais dinheiro, né? E como eu lido com esse dinheiro? Com apego, com dificuldade de partilhar na hora que precisa, né? Então, assim, o trabalho, para a gente, ele é muito nobre, muito nobre. É um dos meios, assim, de muitas grandes chances de evolução do nosso espírito, de fazer com que a gente seja disciplinado, né? Fazer com que a gente exercite aí as nossas mazelas e, em contrapartida, os nossos pontos fortes, resignação, humildade. Mas isso não pode ser justificativo para que eu, né? Eu use disso como justificativa para que eu trabalhe mais, para que eu ganhe mais dinheiro, para que eu fique ali numa obsessão de ter mais e ter e ter e ter. Então, assim, mas são experiências difíceis, porque aos olhos do mundo, o normal é isso. O normal é que eu seja bem-sucedido na vida e como eu vou ser bem-sucedido na vida, né? Trabalhando muito, tendo muito dinheiro, morando numa ótima casa, tendo um ótimo carro, podendo viajar, né? Aos olhos do mundo. Essa é a verdadeira, o verdadeiro foco da nossa vida, por exemplo. Então, aqui ele lista vários itens. Eu peguei um, assim, muito sobre, né? Muito superficialmente, que é sobre a beleza, que abre muitas portas, e sobre o dinheiro, que são duas coisas que tocam muito a nossa realidade. São pequenas reflexões, meus amigos, assim, muito pinceladas sobre o que o livro traz, mas é só para abrir um pouquinho a nossa cabeça a respeito das situações que a gente vive corriqueiramente, né? No nosso dia a dia. Desejo a todos um ótimo dia, com muitas reflexões e intimidade de consigo mesmo, para chegar onde nos toca acerca da leitura. Talvez eu tenha dito o que me toca. Desejo um ótimo dia a todos e até uma próxima oportunidade. Que a paz do Cristo esteja conosco sempre. Que a paz do Cristo esteja conosco. Tchau.